Bom dia, meus amigos! Novamente aqui, direto pra vocês, notícias da Alemanha e do mundo. Gente, sejam bem-vindos aqui no nosso canal Caio Alemão. E dessa vez, gente, nós vamos falar do Brasil, gente. Do Brasil que, pois é, nessa situação, vai equipar tanques Gepard alemães para a Ucrânia com 300 mil balas de munição. Pois é, enquanto na Alemanha se discutia vamos entrar com mais força na guerra russa-ucraína ou não, vamos mandar equipamento mais pesado, cada vez mais políticos levantando esse assunto, falando que é necessário para terminar a guerra levar mais armamento pesado. Na frente de todos, o Partido dos Verdes, a nossa querida ministra do exterior, Annalena Baerbock. Pois, e agora, então, fui decidido de mandar tanques Gepard para a Ucrânia. Nós temos a empresa Krauss-Maffei que tem tanques de reserva estacionados e agora ganham a permissão de poder entregar esses tanques para a Ucrânia. Pois é. E, como sempre, aqui na Alemanha, quer dizer, na Alemanha, nós temos equipamentos, mas nós não temos o equipamento que funciona. E, por isso, falta de munição. Para mim, é um... No lado, mostra-se o fracasso do exército alemão, da... como é que a gente diz? Da organização alemã. Por outro lado, fico com muito medo da Alemanha ter se... interferir cada vez mais nessa guerra. E, assim como a gente também não tem contrato de paz com a Rússia, cada vez mais puxando a guerra para o lado ocidental. Possivelmente, né, gente? Possivelmente. O suposto problema com a falta de munição no cerca de 50 tanques anti-aéreo Gepard para a Ucrânia parece ter sido resolvido. De acordo com informações obtidas por círculos governamentais, o Brasil está planejando vender à Ucrânia cerca de 300 mil balas de munição. Até o momento, sabe-se apenas que o fabricante de Munique, Krauss-Maffei-Weigmann, que quer fornecer os veículos, teria tido apenas cerca de 23 mil balas de munição em estoque. Com até 1.100 balas por minuto, o fornecimento teria durado apenas alguns minutos. Num caso, num lado, é um absurdo que a gente ou essas empresas tem tanque em estoque, vamos dizer, e pelo outro lado não tem balas, não tem munição. Mas eu também vejo o alto risco da gente, da Alemanha, se cada vez mais aprofundar nessa guerra. Que não é não, não é guerra nossa não, né, gente? Não é guerra nossa não. é a guerra que na verdade acontece entre a Rússia e os Estados Unidos. E até o momento esse planejamento de venda não é oficial ainda, mas você sabe, né, se há conversações e tal, isso vai acontecer em breve. E se a gente pensa que um tanque desse usa mil e cem balas por minuto, gente, eu estoque conto com vinte e três mil balas, são vinte minutos, né, vinte minutos que pode funcionar e depois não tem mais munição. Pois é, é ridículo? É, não é? com essa oferta as atuais preocupações do embaixador ucraniano na Alemanha Andrei Melink que de repente também tem uma plataforma toda a vida nas principais notícias da televisão. Nunca a gente escutou nada dele desse embaixador e de repente ele tem e ganha plataforma de falar mal do nosso governo, de falar mal do povo alemão que não apoia o suficiente a guerra na Ucrânia. Melenck havia falado na TV na quarta-feira que os tanques anti-aéreos eram inúteis sem munição. Se as munições não forem adquiridas pelo Ministério da Defesa alemão nos próximos dias a Ucrânia provavelmente teria que passar sem essa oferta da Alemanha. Ainda faz pressão em cima do governo, né? Pois é, pois é, incrível, incrível. Aparentemente, porém, o ministro da Defesa ucraniano conseguiu agora obter as munições em si. Afinal, o acordo entre a Krauss-Maffei, Wittmann e a Ucrânia também foi bilateral. Mas o governo alemão teve que concordar com a entrega. O que já foi feito desde então? também se diz que a Jordânia e o Catar foram solicitados para fornecer munições. Entretanto, não está claro se esses países também vendem munições à Ucrânia. Pois, já que tanto os americanos como os países europeus liberaram milhares e milhares de dólares e euros para a Ucrânia, a Ucrânia agora pode comprar de todo o mundo. Na noite de quarta-feira, a ministra da Defesa Federal, Christine Lambrecht, disse que o governo alemão obviamente continuará a apoiar a Ucrânia para garantir que munições suficientes possam ser organizadas. O treinamento sobre o tanque GEPA seria fornecido pelo fabricante. de acordo com informações, o exército alemão ainda não foi solicitado apoio a esse respeito. Gente, cada vez mais a Alemanha está se metendo nessa guerra, gente. Nós que passamos por duas guerras mundiais. Eu vejo nisso um altíssimo perigo e cada dia que passa com essas notícias, a gente tem mais medo de voltar para o nosso país e também mais medo de deixar as nossas famílias por lá, os nossos filhos, a minha mãe, os meus irmãos, etc. situação muito complicada vendo que aqui no México não interessa muito o que vem acontecendo ali. Mas tem o embate também no mundo inteiro. Não precisa nem interessar, mas o embate vai atingir também o México tanto quanto o Brasil. Pois bem, gente, para vocês mais notícias desta vez envolvendo também o Brasil que há pouco tempo, dois meses atrás ainda, o presidente teve na Rússia fazendo negócios com o governo russo. Se isso realmente for acontecer, quero ver também como o governo russo vai reagir. Porque afinal, também eles se encontram juntamente nesse grupo BRICS que juntamente junta Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul. Bem interessante também para ver se isso realmente acontece como o governo russo vai agir. Gente, para vocês desejam um ótimo dia. Aqui bate de um calor. Nós estamos agora 9h15 da manhã e aqui no teto do hotel onde eu já fiz ontem um vídeo, bate o sol fortemente e isso para um alemãozão fica difícil. Eu espero que o barulho das ruas aqui ao lado não tenha interferido muito nesse vídeo. Gente, mão no coração, desejo tudo de bom para vocês que tudo aquilo que a gente traz para vocês possa também fazer com que vocês pensem um pouco adiante. Uns e outros já me escreveu não, Caio, não te esquenta tanto, essa guerra não vai acontecer. Ah, isso tudo você está um pessimista, você está exagerando, gente, vocês... Longe, longe, eu estou vendo isso em México. Tando longe, a gente não pode, não tem a mesma sensação, certo? como estando lá perto. E por isso também entendo quando vocês falam, Caio, baixa a bola, você é muito pessimista, gente, mas eu vou manter vocês informados se vocês quiserem e vocês podem participar de mais informações aqui no nosso canal. Até mais, gente, mão no coração, valeu.